Estimados, acaba de ser editada a Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça. Ela estabelece um sistema de plantão extraordinário em toda a justiça brasileira. Isso significa que haverá juízes de plantão para atender as demandas especialmente relativas ao Covid-19 e a quaisquer medidas urgentes que se façam necessárias. Haverá promotores, defensores públicos, advogados e serventuários à disposição da população. A justiça brasileira não para. Os juízes continuam trabalhando através do sistema remoto com recursos tecnológicos de que os tribunais dispõem. Importante dizer que os prazos processuais estão suspensos, tanto dos processos físicos como dos processos eletrônicos, de modo que os direitos dos cidadãos brasileiros permanecem resguardados. Quem não tem condição de acessar o seu advogado, o seu defensor, terá o seu direito protegido. Proteja-se. A prevenção é o melhor remédio nesse momento.